Pituca, o que você tá fazendo embaixo, a menina doida? Ela falou que embaixo tá gostoso. Ô, Pituca, me conta essa história direito. Ai, 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 Pituca. Gente, toda hora a Pituca agora tá querendo entrar embaixo do sofá. Essa menina doida. Ai, ai, ai. Eu, hein. Pituca, não, vou tá fazendo essa explicação de menina doida. Ela falou que ela não é menina doida. Pituca, você é menina doida sim, fia. Vamos, vamos ajudar, papai, o tapete lá fora. Ela falou que não vai ajudar nada. Pituca, mas você é menina bonita, fia. Você não vai fazer essa explicação, não. Vamos, ajuda, papai. Vamos, vamos todo mundo ajudar. Vamos, vamos. Meu menino tudo, vamos ajudar. Vamos ajudar, papai. Fiscaliza isso, fiscaliza tudo. Vamos, vamos fiscalizando, vamos fiscalizando. Vamos, papai vai um pouquinho fora, vamos poder papai lavar. Vamos. Vamos, mamãe. Ajuda também, mamãe. Ai, ajuda. Vem, os meninos tudo. Se os meninos também ajudam vocês, gente, lavar tapetes, lavar as coisas da casa. A fazer as coisas da casa, ou eles ficam querendo só fazer detração, não fazer bagunça. Papai tem que lavar os tapetes para o Pituca poder brincar de novo. Esse falam que eles estão fiscalizando. Então tá, fiscaliza, fiscaliza. Tudo jóia, gente. Vamos, 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 vamos. Aí, ó. Papai vai abrir para poder lavar. Vocês estão com saudade de brincar? Acho que vocês estão com saudade de brincar aqui, gente. Pitucau. Gente, eu tenho medo dele cair ali do outro lado. Ai, 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 seus meninos doidos. Papai vai deixar lá, que o papai depois vai lavar. Eu vou ver se eu consigo lavar e que eles me ajudaram. Mas eu não sei se vocês vão querer ajudar. Esses meninos doidos, essas crianças. Vamos ajudar papai a varrer. Papai tem que varrer aqui agora. Só não pode fazer bagunça. Ai, 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 seus meninos doidos. Mamãezinha, pode fiscalizar, mamãe. Mas não pode deixar seus meninos fazer bagunça, não. Viu? Ai, 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 seus meninos doidos. Não, Pitucau, não é para espalhar o lixo, não. Se uma menina doida. Não, vocês fiquem querendo espalhar mais o lixo. Gente, seus Pitucau também fiquem querendo espalhar os lixos. Vocês estão varrendo. Conta para papai aí nos comentários, pessoal. Pessoal, e se vocês não inscreveram no canal ainda, escreve. Ô, meu Jesus, vocês estão querendo espalhar o lixo? Ativa as notificações. Aperte o sininho aí. Para não perder nenhuma aventura desses caramelo. Tudo viruta. Que é todo poderãozinho, gente. Eles não cresceram. E se não se tornou membro ainda do canal, se torne membro. Papai está tentando conseguir. O Pituca falou que não é para ficar virar membro. Ô, Pituca. É para virar membro sim, Pituca. Para papai ajudar a comprar as coisinhas suas. Porque o papai está tentando, gente, deixar pelo menos um vídeo. Um vídeo exclusivo toda semana. Se não for toda semana, papai, eles conseguem pelo menos 15 em 15 dias. Viu? Mas papai sempre está tentando. Sempre está tentando colocar vídeo aí. Tá bom? Quem sabe depois o papai consegue colocar até mais. Não é, Pituco? Então, papai está varrendo aqui. Porque papai tem que comprar não. Papai tem que dar o vermífago para eles. Vocês lembram que papai falou no vídeo de ontem? Que ia dar vermífago para eles? Vamos, vamos catar os lixos. Vamos. Eles falaram que vai ajudar. O Pituca falou que não é para ajudar. Ela não quer ajudar. Pituca, mas você é uma menina bonita, fia. Pessoal, deixa o like aí no vídeo. Pituca, você é uma menina bonita. Ela não vai ajudar nada. Oh, meu Jesus. Não, Pituca. Calma, Pituca. Calma, você é uma menina bonita, fia. Não precisa ficar nessa tentação toda, fia. Ai, 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 Pituca. É isso. Fiscaliza para o papai. Na hora que eles fiscalizam, eles ficam tudo calmos. Se os seus Pituca também é assim, gente. Na hora que eles fiscalizam, eles ficam tudo calmos. Pois é, mas o Pituca é assim. Na hora que eles fiscalizam, eles ficam tudo calmos. Esses meninos doidos. Tudo. Eles dão para fiscalizar as coisas. Esses meninos doidos de mamãe. Né, mamãe? Sim, mamãe também está fiscalizando. Pituca também está fiscalizando. Todo mundo fiscalizando. E Pituca sumida, desaparecida. Pituca, você está aí debaixo de novo, Pituca. Você está vendo, gente, as patinhas ali debaixo? O que você está fazendo aí debaixo, Pituca? Pituca, o que você está fazendo aí debaixo, menina doida? Oh, meu Jesus. Ela falou que ali debaixo está mortoso. Pituca, você está aprontando aí debaixo, Pituca. Ah, gente, ela deve estar sentindo o cheiro dos gatinhos. Porque os gatinhos amam ficar ali debaixo. Ai, 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 essa menina biruta. Não pode. Não pode fazer tentação aí debaixo, não. Pessoal, na hora que vocês tiverem saudade aqui da gente, pessoal, é só buscar aí no YouTube. Arroba, meus dogs e eu. Na hora que você vai ter aquela saudade, ou aquela tristeza, querendo ficar alegre, ou querendo ficar mais alegre ainda. Vem cá, fica com a gente. Vem cá, busca aí, arroba, meus dogs e eu. Mas o melhor de tudo é vocês se inscreverem. Pra na hora que vocês se inscreverem e apertar o sininho. Na hora que sair o vídeo novo, o vídeo vai fazer assim, ó. Plut! 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 Vai fazer plut pra vocês. Aparece aí pra vocês na hora. Né, mamãe? Né, mamãe dançarinha de balé? Né, mamãe dançar uma balézinha, essa meninada doida. Hum. Aí o vídeo aparece aí pra vocês. E papai sempre deixa cards aí com mais vídeos, mais aventuras pra vocês, pra vocês assistirem. Tá bom? Aparece aí em cima do vídeo. Ok? E compartilha pra todo mundo ver essa aventura desse caramelo todo de peruta. Hum. Agora o papai vai dar vermífugo pra eles. Eu vou ver se eu vou dar com banana. Deixa eu ver. Ih, se o papai tá achando que a banana tá verde, será? Ah, não, acho que já dá pra dar. Vamos, papai vai dar vermífugo pra todo mundo. Todo mundo vai comer vermífugo pra ficar saudável, bonito, lindeza de papai. Menino lindo, criança doida, criança bonita de papai. Ih, todo mundo é bonito. Ih. Vamos, vamos lá, vamos lá. Calma, não. Preciso, quero que a tentação toda. Papai vai dar caso pra todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos, papai vai dar vermífugo pra todo mundo. Vamos, mamãecinha. Papai vai dar vermífugo pra você também. É pra família toda, gente. Vocês também dá vermífugo pra suas famílias todas? Seu povo doido. Contem pra papai nos comentários. Se vocês também dá vermífugo pros seus pitucos. Ai. Não, gente. Calma. Ô, pituca. Ô, pituca. Ele falou que vai comer a caixa toda. Não, pituca. Não pode comer a caixa toda, não, sua mini biruta. Ô, meu Jesus. Dá aqui, pituca. Não. Não pode. A pituca tá falando. Vamos, pituca. Ela tá falando que vai comer logo. Não, pituca. Ô, meu Jesus. Não pode, pituca. Fica fazendo essa tentação. Seus meninos também ficam fazendo essa tentação, gente. E querem paixar as coisas, querem comer tudo. Não pode, pituca. Ou seja, criança. Ou seja, menino pequeno. Não pode ficar fazendo essa tentação de menino biruta, não. Ai, ai, pituca. Hum. Vamos. Ó, o comprimido inteiro é pra todo mundo. Só a pituca que come meio, gente. Só a pituca. Porque ela é miudinha. Essa é a menina doida. Hum. É por causa do peso, né? Ai, meu Jesus. Vamos, vamos. Vamos pegar pra todo mundo comer com bananinha. Todo mundo vai comer com banana. O pituca falou que ele quer comer. O pituca falou que quer comer logo. Calma. Gente, toda a vida esse menino foi guloso. Seus pitucos também são gulosos, gente? Conta pra papai aí nos comentários. Se seus pitucos são gulosos. Vocês contam. Conta aí. Papai ama saber as notícias dos seus pitucos. Papai ama mandar lambejo pra eles. Vamos, ó. Primeiro. Vamos ver quem vai comer primeiro. Quem vai comer primeiro. Quem vai comer primeiro. Vem, Bafurida. Vai, Bafo. Papai tem que... Papai tem que fiscalizar. Come, Bafurida. Come. Aí, Bafo. Que delícia. 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 Ixi, acho que tá chamando gente aqui em casa. Pera aí. Papai tem que ver pra ver se tá chamando gente. Tá chamando gente aqui em casa. Acho que a água chegou. Papai pediu água. Vamos ver. Vamos ver. Na água, Bafurida. Papai quer entigar de novo. Vem, mamãe. Toma, mamãe. Aí, mamãe. Pronto. Papai tá vendo pra todo mundo. Pera aí. Será que é aqui em casa? Deixa o papai ver. Papai não tá conseguindo enxergar. Opa, já vai. Gente, papai, agora eu vou ter que atender a porta. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Obrigado pela atenção de vocês. Lembra que amanhã continua aqui com a gente. Papai vai terminar de dar a banana aqui pra eles. Vai dar o vermelho. Vai colocar a caixinha de areia lá pros gatinhos. Vocês vão ver os gatinhos também. Aí vocês vão ver toda a tentação com a gente. Então, assiste aqui. Ah, e papai vai deixar aqui embaixo o vídeo de ontem pra vocês verem. A tentação que foi desse menino ver nas compras. Esse ficou todo curioso com o mundo nas compras. Papai vai mostrar aí pra vocês. Vai deixar aí na descrição e nos comentários fixados aí embaixo. Tá bom? Então, assiste o vídeo que tá aparecendo aí pra vocês. E não esquece que amanhã tem mais aventuras aqui no canal. Tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês de sempre. Viu, pessoal? Papai ama vocês. E o Espírito também ama ver os comentários. O like que vocês deixam. Deixa like aí pra gente. Que na hora que vocês deixam like, YouTube manda pra mais gente na volta do mundo. Tem mais, pessoal? Vamos, gente. Vamos atender a porta. Até mais, gente. Vamos, vamos ligar a porta. Vamos, vamos, vamos. Ih! Vamos, 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 vamos.